Corrida as duas semanas após a abertura do novo ano letivo, importa refletir sobre as condições em que se está a processar o início das aulas e, sobretudo, sobre as medidas que foram tomadas no sentido de manter a normalidade no seu funcionamento. É com este objetivo que o PCP inicia hoje o roteiro da educação, em que, para além da identificação das condições concretas em que as escolas abriram, vai permitir avançar com medidas para a resolução dos problemas, que são motivo de preocupação entre a comunidade educativa. Para o PCP é fundamental garantir o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem concretizado num modelo de ensino presencial. O PCP não discordou da decisão tomada em março, face às circunstâncias conhecidas, de encerrar as escolas e de adotar um modelo de ensino à distância por via da internet ou I.O. da televisão. Entretanto, a avaliação negativa dos resultados verificados, nomeadamente o facto de mais de 30% dos alunos não terem tido acesso aos conteúdos emitidos e a impossibilidade dos professores ministrarem uma parte dos programas, mostram que o que se impõe é garantir a consolidação do modelo de ensino presencial. O PCP considera que o ensino presencial tem uma centralidade e uma importância no processo de ensino-aprendizagem que não é substituível por experiências à distância ou opinião sustentada na consideração de que o papel dos professores na sala de aula é imprescindível no acompanhamento dos alunos. Como afirmámos no dia 20 de setembro, em conferência de imprensa, o regresso ao ensino presencial era não só possível, como decisivo, para normalizar o processo de ensino-aprendizagem e recuperar os atrasos provocados pelas medidas de exceção adotadas em março passado. Uma decisão que tem de ser acompanhada de medidas rigorosas que garantam todas as normas de segurança para proteger a saúde dos estudantes, dos professores e todos os outros profissionais da educação. O Governo teve o tempo suficiente para organizar a abertura do ano letivo através de um diálogo permanente com os vários agentes educativos, ouvindo preocupações e propostas daqueles que todos os dias estão nas escolas e melhor do que ninguém conhecem as insuficiências e as debilidades existentes. Não foi essa a opção do Ministério da Educação. O caminho do diálogo, que devia ter sido uma prioridade, foi substituído por uma posição de irredutibilidade. Este facto levou a que o Governo não tivesse tido, na relação com a comunidade educativa, a preocupação de introduzir no discurso os elementos de confiança nas medidas que tomaram tão importante nesta fase. Antes, pelo contrário, a forma como organizar o ano letivo continua a levantar dúvidas, indefinições e muitas preocupações. O PCP tem vindo a chamar a atenção que, para garantir e consolidar o ensino presencial em segurança, entre outros aspectos, a intervenção dos auxiliares da ação educativa é decisiva. Quando é prioritária, a redução dos contactos entre os alunos, a desinfecção sistemática das salas de aula e de espaços comuns, a verificação da utilização das máscaras, estão a pensar numa resposta das escolas que devia passar, obrigatoriamente, pelo reforço dos auxiliares da ação educativa, o que não se verifica neste momento. Antes da Covid-19, o número destes profissionais em falta nas escolas era já na ordem dos 5 mil, situação que se agravou com o surto epidémico, dado que as exigências são bastante mais significativas. A questão não é apenas numérica. Tal como é referido pelo Conselho Nacional de Educação, o papel dos auxiliares da ação educativa reveste-se de grande importância enquanto educadores responsáveis pelas crianças e jovens em diferentes momentos do seu cotidiano, com os quais interagem num registro menos formal de que os professores psicólogos, membros da direcção, entre outros. Papel que tem vindo a ser reconhecido pelos professores que os veem como um apoio fundamental. São muitas as preocupações com a falta de recursos disponíveis nas escolas para acompanhamento dos alunos quando cidades educativas especiais, onde se sente a falta de professores e outros técnicos especializados. Se há crianças e jovens de risco que foram fortemente prejudicados com o ensino remoto, foram estes mesmos, pelo que se exige que o Governo assuma, sem preocupações economicistas, a contratação dos profissionais em falta. O PCP defende que a consolidação do ensino presencial passa pelo reforço inequívoco da escola pública e por mais investimento, pela contratação dos auxiliares da ação educativa de acordo com as necessidades das escolas e não de rácios completamente desajustados à realidade, por contratar os professores em falta, não apenas para suprir as falhas como para recuperar déficits criados com o ensino à distância no ano letivo anterior, contratar mais assistentes técnicos e outros técnicos especializados, bem como a melhoria do parque escolar. É fundamental reforçar os apoios aos alunos e isso só é possível com o reforço do número de profissionais a todos os níveis. Entre as medidas que o PCP apresentou e se prepara para apresentar, destacamos a distribuição gratuita de manuais escolares novos a todos os alunos do primeiro ciclo, a partir deste ano letivo, de combate à precariedade dos trabalhadores das escolas, defendendo a vinculação de todos os que suprem necessidades permanentes e a contratação de trabalhadores em falta, a redução do número de alunos por turma, o reforço da ação social escolar, a contabilização do tempo de serviço dos professores, entre outras medidas. Temos enfrentado na educação e em todos os aspectos da vida do país e do povo uma prolongada ofensiva de matriz neoliberal de ajuste de contas com as conquistas alcançadas com o 25 de abril. Na área da educação são claras as linhas condutoras desta ofensiva. Crescentes responsabilização do Estado, os cortes orçamentais convertidos em medidas que asfixiam e desvalorizam a escola pública, com destaque para a desvalorização dos seus profissionais, a subalternização de critérios pedagógicos em prol de critérios economicistas e a progressiva elitização da educação e do ensino. A política alternativa patriótica e de esquerda que o país exige, em retura com a política de direita, reclama uma aposta forte no reforço da escola pública.